Ah, Balte, mas eu quero só dissertação mesmo, para que eu vou estudar carta? Você não precisa treinar cartas, você precisa entender quais são os tipos predominantes em um gênero textual chamado carta. Porque só assim você sabe utilizar do gênero textual dissertação dentro do tipo dissertativo argumentativo. E aí, você conhecendo as características, a estrutura, a forma do tipo dissertativo argumentativo, e você vai saber, de fato, como fazer uma redação. Só assim que você vai saber que, às vezes, você pode utilizar alguns traços narrativos na sua dissertação, mas você não pode exagerar. E como você vai saber se você está exagerando ou está fazendo na medida certa? Se você souber qual é o tipo textual que está sendo abordado ali profundamente.